Gente, recebi essa devolução aqui de um cliente, né? Eu já tô comprando o site e, nossa, gente, caixa muito machucada, né? Às vezes é isso que eu fico pensando das pessoas que enviam uma caixa bonitinha, tudo bonitinho, né? Muito, muito. Se eu recebesse isso aqui, eu teria um pouquinho de vergonha, né? Um pouquinho de vergonha. Mas, enfim, deve ser por conta da caixa, não sei. E aí eu vou abrir com vocês. O que que acontece? De acordo com eles, eles anotam aqui na frente, né? O trajeto. E bem aqui tem que o cliente estava ausente, tem as datas que eles colocam na frente, né? Que o cliente sempre estava ausente quando eles iriam. Aí quando o cliente não está ausente, eu não consigo contato, não tem muito o que fazer. Aí vem pra devolução. Vou abrir aqui com vocês. Essa devolução. Eu mandei na caixinha porque era pra presente. Mas, gente, quando enviar mesmo dentro da caixinha, tudo. Tem que ter uma caixinha bem rígida e proteger a caixinha. Porque isso vai ficar de aprendizado pra mim. Olha como ficou a caixinha toda machucada. Então, vamos ver agora o que que vai, como está. Espero que pelo menos o produto esteja bom, né? Que eu embalei bem, bem mesmo. Tirei aqui, ó. Tá pra dentro da caixa. Ixi, muito machucada, gente. Mas eu sempre coloco o produto com muita proteção. Fora esse saco, né? Ah, esse aqui eu não empresta mais. E aí, ó. Aqui tá direitinho, lacre, ok? Tá assim que retorna pra gente, né? A caixa tá direitinha porque eu boto bastante plástico bolha, né? Então, daí a importância da gente embalar bem o produto. E quanto às caixas, dificilmente, gente, elas chegam bonitinhas. Dificilmente pro cliente. É um pouquinho complicado. Mas é isso, gente. Esse aqui é um produto que voltou. É triste porque a gente, no meu caso, é o custo com a passagem que eu tenho. Que isso eu não cobro do cliente. É custo com embalagem, né? Que tudo é perdido. Mas enfim, é isso que acontece quando o correio nem encontra o cliente, né? O endereço tá errado, alguma coisa aqui. Que no caso foi, ele não encontrou o cliente. A mercadoria, ela volta pra gente. Graças a Deus, não é muita frequência que isso acontece aqui. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês. O que que acontecia quando volta. Em relação às embalagens. Inclusive, eu já mandei com caixa mais duras mesmo. Só que eu fiz o vídeo e acabou apagando. Pra eu mostrar pra vocês de uma outra que tinha voltado há um tempo atrás. Que a caixa era bem reforçada. Mas mesmo assim, veio toda machucada. Então, o cliente nem todas as vezes vai receber o produto da forma que a gente... Que saiu, né? Que a gente acha. Então, é muito importante ter a proteção, né? Principalmente em caixinhas. Então, o que importa... Viu aí? Como é que acontece as coisas? Mas já... Eu já enviei, gente, embalagem bem rígida mesmo. Que chegou toda machucada. Aí, eu fico pensando... Meu Deus, será assim que os meus clientes recebem as compras deles, né? Mas eles avaliam bem. Graças a Deus. E aí, gente... Realmente, nessa aí... O que que eu... Vivendo e aprendendo. Então, nessa aí, o que que aconteceu? O cliente falou comigo e disse que queria... Porque queria a embalagem que era a caixinha. Então, eu tinha que ter mandado ela de uma forma fechada. Só que eu não tinha uma caixa daquele tamanho pra enviar outra dentro. Então, eu arrisquei. Acabou que ele não recebeu, né? Mas, é só pra você ficar atento na questão das embalagens pro teu cliente. Que, às vezes, aquela caixinha bonitinha que você coloca, assim, o produto sem proteção nenhuma. Às vezes, só com papel de seda. Quando eu tô falando de produto. Não é de roupa, não. De produto mesmo, de cosméticos. Só com papel de seda. Gente, corre muito risco ali de... Riscos de quebrar, né? E aí, nessa parte de dentro do envelope, que é muito importante o envelope inviolável, na venda de cosméticos e perfumaria, justamente por isso. E plástico bolha. Porque evita a quebra, né? Ou até mesmo, se você quiser já adquirir o plástico bolha, que já vem com aquele envelope, eu não. É porque eu realmente reciclo muito plástico e bolha. Então, eu consigo economizar aí. Então, é isso. Vem comigo pra você ver como foi, se realmente chegou intacto o que foi enviado. Vem! E aí, eu fazendo esse vídeo, né? Você... Não, mas é óbvio que é isso. É óbvio que é aquilo. Gente, a gente só vai vivendo e aprendendo. Às vezes, pra você que tá assistindo e que tá aí aprendendo, né? Que depois ainda vai falar assim, ah, é desse jeito, mas mal, sabe que aprendeu aqui comigo como eu erro, né? Então, tem pessoas assim, que ela acha que nunca vai errar. Então, eu já faço esses vídeos pra te alertar. Por mais que às vezes a gente saiba, mas sei lá, sei lá, eu não sei o que que acontece, que às vezes a gente, do nada, acaba errando. Então, são pequenos erros que a gente precisa ir lapidando com o passar do tempo. Então, você sabia desse processo de devolução do correio? Que ele, se o cliente, se ele não encontrar o cliente, ele anota tudo direitinho e essa devolução, ela volta pra você. Mas você recebe o aviso, né, dentro da tua conta do correio, se você tiver. Então, é isso. Ou se não tiver, do nada vai chegar lá pra você. Mas, com certeza, você fica acompanhando lá, né, o código de rastreio aí do teu cliente. Que é justamente pra você saber se ele recebeu, se não recebeu, se tem tempo hábito, tudo direitinho pra evitar possíveis reclamações. E aí, então? Gostou do vídeo? Espero que sim. Um super beijo e até o próximo. E aí, então?